Zé Maria, eu recomendo uma olhada no site do Zé Maria, porque é brasilvinhos.com.br Brasilvinhos.com.br Zé Maria, me conta aí, você agora tem um blog com um nome super famoso, Brasil Vinhos, é um site que tem um blog dentro, e tudo o que eu fiz em 35 anos, é a minha experiência que eu coloco lá, provo vinhos, dou informações, dou dicas. Isso é uma fonte de informação maravilhosa, trata-se do professor Zé Maria Santana, sempre muito gentil. Zé, vamos repetir aqui, brasilvinhos.com.br, vamos divulgar isso aí, o mercado agradece, sim? Obrigado. E aí